Mas não sofro mais agora o 2-1-2-bip Isalando o corpo do pai Isalando o corpo do pai Do pai Pode, 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 tripitizinho na minha cama Joga essa rapeta na minha direção piranha Sabe que é certo tu voltar com as perna bomba E no outro dia liga e fala que me ama Pode, 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 tripitizinho na minha cama Joga essa rapeta